E sai do chão também É assim Tio, me entendo prazo Cadê seu amigo? Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Apesar a boca que tem um pouco pra pise Pra chique Eu quero mais Apesar a boca Eu quero mais Eu quero mais Apesar a boca que tem um pouco pra pise Eu sinto Já na minha vida, eu vou ficar E oxigênio de todo o tempo, eu me pego a cor de atrás Que mais eu faz Eu amo o meu topo de despedida Eu quero mais, até o que eu quero mais Eu quero mais, 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 mais Eu quero mais, é pensar a sua cá Eu quero mais, é pensar a boca, eu quero mais Eu quero mais, é pensar a boca, eu quero mais Eu quero mais, é pensar a boca, eu quero mais Eu quero mais, é pensar a boca, eu quero mais Eu quero mais, é pensar a boca, eu quero mais Eu quero mais, é pensar a boca, eu quero mais 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 Eles são o maldito, esse amor A cabeça baixa, se ninguém me dá valor Eu tava atrás de mim A minha voz Agora eu te dou assim Choveu! Pela minha voz, toda ação da minha voz É questão de paz Canta aí, domingo! Eu quero mais 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 Eu quero mais